Vamos então à questão número 5 da prova da Escola Naval de 2016. Ela diz assim, considere dois corpos A e B de massas MA igual a M e MB igual a 500 kg menos M, respectivamente. Os corpos estão separados por uma distância fixa D para que o módulo da energia potencial gravitacional do sistema seja o maior possível. O valor de M em quilogramas é, letra A, 300, B250, C200, D150 e E100. Então, para a gente resolver a questão, o primeiro passo é a gente saber como se calcula a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional entre dois corpos é igual a menos G que multiplica M, que é a massa dos dois corpos, dividido pela distância. Então, o básico é esse, para a gente começar a resolver a questão. Então, no cálculo, substituindo aqui os valores, eu vou ter que a energia potencial gravitacional, meus amigos, vai ser G sobre D. Reparem que esses dois valores são constantes, onde G é a constante gravitacional, é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. E a distância, ele fala na questão que ela é fixa, ela não muda. E as massas, senhoras, vão ficar assim, M que multiplica 500 menos M. Bom, a partir de agora eu vou substituir aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, vou melhorar essa quantia. Na verdade, eu substituí não o que eu já fiz. A energia potencial gravitacional vai ser menos G sobre D, que são valores constantes, que multiplica aqui entre parênteses, vai ficar menos M ao quadrado mais 500M. Reparem que, para que eu tenha um valor máximo, senhores, isso aqui, na verdade, essa parte aqui é uma equação do segundo grau. Para que a energia potencial gravitacional seja máxima, o que tem que acontecer é que, como isso aqui é uma função do segundo grau, nós vamos ter uma parábola. E essa parábola tem concavidade voltada para baixo, onde o valor do coeficiente do termo ao quadrado é negativo. Então, o que nós temos que fazer? Basicamente, é encontrar onde está o vértice dessa parábola. O vértice dessa parábola em relação ao valor de x, que é o valor de M. Então, a gente tem aqui os três valores importantes de uma equação do segundo grau, que eu sei que é AX2 mais BX mais C igual a zero. Ok? Então, a gente tem o A, que é menos 1. A gente tem o B, que é 500. E a gente tem o C, que é zero. Ok, amigos? E para encontrar o X do vértice, que é justamente o que a gente quer, que é o valor da massa. Não é isso, gente? O M é o valor do X. Então, nós temos menos B sobre 2A. Então, acho que agora ficou fácil para a gente poder entender e calcular esse valor da massa. Agora é só uma questão de substituição. Vai ficar assim. M, que é o valor da massa que eu quero, vai ser igual a quem? A menos B, ou seja, menos 500, sobre 2 vezes menos 1. Ok, senhores? E assim fica tranquilo para a gente resolver. Menos com menos aqui vira o quê? Mais, correto? Vai ficar aqui positivo. Em cima e embaixo vai ficar 500 dividido por 2. Logo, senhores, o valor da massa, que é o que ele pede na questão, é igual a 250 kg para que a energia seja exatamente máxima, como eu falei para vocês, da questão da parábola. Certo? Então, o gabarito, senhores, só pode ser a letra B. Ok? Um grande abraço, senhores. E até a próxima questão, amigos.